Espere um pouco o meu amor Mostrar quando o bom amor chegar E é tempo para amar E então você vai ver, você vai ver e vai voltar E então você vai ver, você vai ver e vai voltar E então você vai ver, você vai ver e vai voltar E então você vai ver, você vai ver e vai voltar Espere um pouco o meu amor Deixa o novo amor chegar Essa saudade vem correndo Só para te mostrar Quando o bom amor chegar E é tempo para amar Deixa a luz do sol entrar Pra desabrochar Espere um pouco o meu amor Deixa o novo amor chegar Essa saudade vem correndo Só para te mostrar Quando o bom amor chegar E é tempo para amar E então você vai ver, você vai ver e vai voltar E então você vai ver, você vai ver e vai voltar E então você vai ver, você vai ver e vai voltar E então você vai ver, você vai ver, você vai ver E aí Spero um pouco. Grazie. Obrigada.